Olá, colegas vereadores, públicos presentes, secretários, imprensa. É com alegria, realmente, que estou hoje aqui nessa tribuna, que o sonho já está se tornando realidade. Falta pouco. Ontem, em Brasília, junto com o presidente desta casa, e o Felipe, o prefeito, assinamos uma minuta da TV Câmara. Aonde, presidente? Gostaria que o nosso assessor de imprensa, Cantarelli, que também esteve presente, que passasse o vídeo da imprensa, os colegas da imprensa local, aonde o fundador da TV Câmara, que hoje é diretor, é quem realmente lidera a concessão do canal para a nossa transmissão, aonde ele diz que, no máximo, no máximo, em seis meses, nós vamos ter, realmente, um canal aqui da TV Câmara. E isso, realmente, é muito importante, não só para a imprensa local, aonde vai ter uma dinâmica muito boa de trabalho no nosso município, aonde nós, como empregados do povo, não vamos estar fazendo favor nenhum a dar mais transparente, realmente, o trabalho desta casa. Muitos não podem estarem presentes aqui na Câmara para assistir as sessões. Vão estar na sua casa, realmente, no trabalho da TV Câmara. Na grade da TV Câmara, vai ter repetições, realmente, das sessões que estão acontecendo, os debates, as necessidades do povo. Nós vamos ter, realmente, uma TV Câmara itinerante, visitar o nosso município. E isso vai fazer, realmente, que o nosso legislativo tenha um crescimento enorme, repetindo, dando total transparência, realmente, ao povo, o que acontece nesta casa. É com uma alegria muito grande. O Cantarelli, até, na hora de entrevistar, falou, realmente, da alegria que ele estava, realmente, da fundação da TV Câmara. Ele é uma pessoa que me acompanha nesse projeto. Estou tendo uma felicidade na Câmara atual a provar realmente as atitudes. Agradecer o empenho também que o presidente dessa casa não está tendendo um esforço para investimentos. E eu tenho certeza que isso é um desejo de todos e de todos os municípios. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vamos ao outro.